O Natal está chegando, época em que muita gente não abre mão de arrumar a casa e ornamentar com artigos natalinos. Para esta dona de casa, uma data especial. Porque eu gosto de estar com minha família, né? Muito bom. Com os amigos. Para este professor, a escolha dos acessórios de ornamentação da árvore de Natal é importante, mas a montagem é um momento ímpar. Nossa, ela é tradição, montar peça por peça. Se comprar montada de novo, monta para montar de novo. A árvore é um item indispensável na hora de deixar a casa arrumada para receber parentes e amigos. A montagem depende do gosto de cada um. Esta aqui, por exemplo, já montada com todos os itens e enfeites, custa em média 54 reais. Tem uma variedade de opções para decorar a árvore de Natal, se preferir montar do seu jeito. Pode comprar um pinheiro artificial, umas bolinhas coloridas, piscas-piscas, estrelinhas e o que mais achar interessante. Caso contrário, pode comprar a árvore já montada. Lembrando que o valor vai depender de seu gosto para a ornamentação natalina. Se o cliente chegar e escolher a árvore seca e pedir para a gente montar, a gente monta, o cliente vai escolhendo o pisca-pisca, as bolinhas e a gente monta na frente do cliente. De acordo, sai o valor que o cliente quer. Ou se o cliente quiser já a árvore montada, vai ser no valor nosso, no valor que está, no valor cobrado da árvore.